Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma lição, hein? E aqui chegamos na lição de número 10, com o tema A Bíblia, o testemunho de Jesus. Vamos lá passar para essa nova fase, né? Acredito que a sua última lição foi uma bênção, graças a Deus. E essa de hoje será melhor ainda, em nome de Jesus. Bom, passou aí, né, todos os dias o devocional, de segunda a sábado, vai enviando aí os versículos diários, envia também um vídeo, um hino aí para incentivar eles aí a escutarem, vai compartilhando aí. Se você ainda não tem um grupo no WhatsApp, crie um grupo no WhatsApp aí com eles. Eles são muito tecnológicos, muito desenvolvidos, então aproveita essa oportunidade e manda aí para eles aí todo o conteúdo diário. Bom, a leitura da nossa lição principal ficou em Mateus 4, do 1 ao 11. Mas, na parte embaixo aí da sua lição, você vai me acompanhando, tem assim. A Bíblia diz A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada, meu pai. Será amada pelo meu pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. E está em João 14, o versículo 21. Então, aquele que ama ao pai também será amado. Aquele que se dedica ao pai, o Senhor também se dedicará. A gente vai entregando a Deus e Ele vai nos entregando. Nessa leitura principal que ficou em Mateus, o capítulo 4, é uma parte bem profunda, bem impactante, que é quando Jesus foi tentado. Mas, antes disso, antes da gente iniciar com o conteúdo de nossa lição, o conteúdo mais à parte da palavra de Deus, devemos lembrar sempre que os nossos alunos, eles gravam tudo o que a gente fala e absorve tudo o que a gente diz. Então, devemos sempre ter cuidado com o que estamos falando e passando para eles, tendo sempre a certeza. Se não sabe, aí para um pouquinho, respira e depois fala novamente. Com paciência. Porque a atitude de nós como professores traz um grande impacto sobre a vida dos alunos. A nossa personalidade vai trazer um grande impacto para eles. Então, a forma que a gente e eles vão começar a se espelhar em nós e vão começar a ver também os nossos pontos. E vão querer dizer, poxa, eu quero ser igual àquele professor, quero ser igual àquela professora. Então, é essa imagem que devemos passar para eles. Uma imagem de exatidão e de firmeza. E com três objetivos, iniciamos a nossa lição. O primeiro objetivo é demonstrar que Jesus viveu uma vida coerente às Escrituras. O segundo objetivo é destacar que Jesus usou a palavra para vencer a tentação. E o terceiro ponto, o terceiro objetivo da lição, é defender que o testemunho de Jesus confirma a veracidade da Bíblia. Embaixo, você vai perceber aí, novamente, aquele quadro de aluno, que são os saberes escolares, que vai do ponto 1 ao ponto 6. E no final da lição, devemos ter que ter percorrido todos esses pontos. Bom, o material didático desta lição é caneta, é Bíblia e cartões. Para no final da nossa lição, a gente fazer, realizar nessa atividade com eles. Conhecendo mais de Deus. Ao conhecermos mais de Deus, a gente vê que a palavra de Deus é uma doutrina, que é uma palavra inspirada. A Bíblia é um livro inspirado e está fundamentado a todos os apóstolos e também aos testemunhos deles e o testemunho de Jesus. E a gente vê também que Jesus Cristo é a palavra viva e as Escrituras de Deus é como um caminho aberto e uma fonte de fortalecimento para os nossos dias e para vencermos também os grandes desafios. Por isso, no ponto 1 da nossa lição, o tema é Vivendo de acordo com uma palavra. Certa vez, Jesus fez a seguinte afirmação aos seus discípulos. Acompanhe aí na sua lição. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que ama. Então, o Senhor exige de todos nós que a gente viva de acordo com a vontade dEle, que a gente abra mão do nosso eu, da nossa personalidade, do nosso jeito, para que sejamos transformados até ficarmos no ponto que Ele quer para nós. Então, devemos obedecer a sua palavra para que assim a gente encontre qual é o jeito que Deus quer para a gente. E é dessa forma que você vai trabalhar na vida dos seus alunos. Você vai ensinando a palavra a eles e vai instruindo a eles, né? Por exemplo, João Miguel, olhe, João Miguel, tenha mais calma. Calma, vai dar certo. Olhe, venha cá. Aí você senta aí, João Miguel, tudo no exemplo, tá? O nome é só um exemplo. Senta ele, conversa com ele, diga, olhe, meu filho. É dessa forma, a Bíblia diz que a gente deve ter mansidão, que a gente deve ter paciência, viu? Que a gente deve respeitar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares. Então, é dessa forma que você vai começar a tratar aí seus alunos de uma forma mais perto, mais próxima, né? Levando a palavra a eles, mas também exemplificando, trazendo para o dia de hoje, né? A parte A da nossa lição diz Jesus, nosso modelo de prática da palavra. A gente tem esse maior exemplo na lição passada, né? Que é onde a gente viu que o Senhor, ele escolheu a cada um do jeito que é. E o que mais ficou como importante foi a decisão deles na hora da prática da palavra. E foi isso que trouxe um bom resultado na vida de muitos. Porém, nós temos uma vida de conformidade, conforme a palavra. Porém, a gente não pode ser incoerente. Ou a gente fala e vive, ou a gente não fala, né? Porque a gente, além de pagar um grande preço pregando a palavra e não vivendo, a gente também vai estar envergonhando o Evangelho. E a gente vai estar indo contra a doutrina, né? E entendemos que a gente não pode envergonhar a palavra de Deus e envergonhar tudo aquilo que Ele passou por todos nós, né? Então, o maior testemunho de todos é o nosso próprio testemunho. Ainda que no passado tenha alguma dificuldade na sua trajetória, ou enfim, mas o que importa é que no dia de hoje, aquilo que o Senhor predestinou para a sua vida é para dar continuidade e abrir novos caminhos. Então, no dia de hoje, nós, professores, você que está vendo aí esse vídeo da sua casa, da sua escola, não sei onde você está, você deve viver dando o seu melhor testemunho. Porque como será o seu nome reconhecido daqui a alguns anos? Como as pessoas reconhecem você como um bom pensamento ou como um mau pensamento? Então, isso é muito importante para Deus. A parte B é praticando e testemunhando. Então, se nós vivemos o que cremos e pregamos o que cremos, a gente tem que entender que devemos ter uma vida o quê? Cheia do Espírito Santo. E de acordo com o que você vai entendendo a coerência e praticando aquilo que você crê, é de acordo com a autoridade e a capacidade que Deus vai lhe entregar. E aí você vai dizer para os seus alunos, meus meninos, minhas meninas, conforme a gente vai praticando, vai vivendo a palavra de Deus, abrindo mão de uma mentira, né? Porque às vezes a criança mete para o pai, mete para a mãe, tem algum comportamento contrário, usa alguma roupa inadequada, assistia ao que não devia, né? Então, a criança, o adolescente, o adulto, né? Todos nós temos costumes que não agradam a Deus. E conforme a gente vai se liberando, se libertando, retirando de nós, aquilo que não agrada a ele, ele vai nos dando uma maior capacidade e um maior fortalecimento. E dessa forma, ele aumenta a autoridade na vida de todos. Temos aqui uma pergunta, né? Que é, o que é fundamental para testemunhar uma vida cristã plena e cheia do Espírito Santo? E a resposta nada mais é do que viver o que cremos e pregamos, né? Então, nós somos as maiores testemunhas, até para nós mesmos, né? O segundo ponto da lição, a palavra que vence o diabo. A maneira como o nosso Senhor enfrentou a tentação no deserto, serve de lição para todos os seus discípulos, né? Também, trazendo para o dia de hoje, serve para todos nós. Porque, ainda que ele vê o mundo como um homem santo, como um homem puro, o inimigo ainda tentou tentá-lo, ainda tentou desfazer quem ele verdadeiramente é, né? Só que Jesus nos trouxe a lição de que a gente consegue vencer as tentações, de que a gente consegue passar pelas adversidades e carregar a palavra de Deus no peito, com convicção e com força, né? Não com força de briga, mas com força para conseguir resistir, né? Às aflições e aquilo que o inimigo vai tentar colocar sobre as vossas vidas, né? Então, Jesus, ele é o maior testemunho, né? Então, esse relato aí da tentação no deserto é vivenciado, né? Perdão. É vivenciado através da palavra de Deus. E aí, quando a gente abre para ler em Mateus 4, que foi a nossa leitura principal, no versículo 1 diz assim, Então, ele já começa ali a induzir, querer induzir a Jesus em outro pensamento. Ele já começa a trazer a Jesus uma falha, né? Uma tentação. E qual foi essa primeira? Foi o desejo da carne. Foi o desejo com que Jesus pecasse contra o próprio corpo, contra ele mesmo, transformando ali aquela pedra em pão, fazendo com que ele fizesse um milagre ali, né? Uma transformação naquele momento. Mas, Jesus, como carregava a palavra que ele mesmo pregava, ele disse assim no versículo 4, Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do tempo. Ou seja, o pináculo é o lugar mais alto ali, né? Ele levou Jesus para o lugar mais alto. E, em seguida, ele disse assim, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em uma pedra. E aí, o inimigo, ele começa com a segunda tentativa. E que segunda tentativa é essa? É a intenção de Jesus saciar a sua fome, né? É o desejo dos olhos para que o Senhor começasse a subjugar os reinos da terra e começasse a olhar de outra forma para as coisas de Deus. Porém, Jesus novamente responde e diz assim, Disse-lhes, Jesus, também está escrito. Ou seja, Jesus, ele começa a usar a palavra novamente. Ele começa a usar o conhecimento dele, o que ele viveu. Ele diz assim, Não tentarás ao teu Senhor. Simples. Não tentarás ao teu Senhor. Então, aquele que tentar lançar algo para a sua vida, para os seus caminhos, essa mesma coisa você vai replicar aí para os seus alunos, eles, tendo o conhecimento da palavra, eles vão poder responder. Vão dizer, não, 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 não. Na palavra de Deus, na Bíblia diz assim. Na Bíblia fala assim. Então, por isso que é necessário termos a firmeza nas coisas de Deus. Para que quando algo se levante sobre a nossa vida, a gente possa agir como Jesus e dizer, não, não tentarás ao teu Senhor, né? Nem de só de pão viverá o homem. Mas aí a gente continua no versículo 8, que diz. Novamente o levou, o diabo, ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. No versículo 9, o inimigo diz assim. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O inimigo diz assim. Tudo isto te darei. Porém, antes de concluir a frase, ele diz, se. Então, antes de algo, é se Jesus fizesse. Se Jesus agisse e se Jesus quisesse. Mas Jesus, ele não é isso. Jesus não é um homem que está querendo dinheiro financeiro. Ele não quer nada. Ele não quer os bens. Ele quer simplesmente viver o melhor, dar o melhor. E é dessa forma que devemos olhar e analisar. Não importa o que a gente tenha, se é muito ou seja pouco. Não importa o valor da riqueza. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer o nosso coração. Não estou dizendo que a gente não pode ser uma pessoa rica, que tenha dinheiro, que viaja. Não é isso. Mas é que essas coisas vão vir como consequências. Então, primeiro, a gente entrega para Deus, a gente faz para o Senhor. E, consequentemente, a bonança, a prosperidade, as coisas boas, as bênçãos, elas vêm atrás de nós. Não precisa nem de a gente correr atrás dela. Elas mesmas vêm até nós. E aí, vem o último ponto que o inimigo tentou atrapalhar a vida de Jesus. Jesus tão bom, tão maravilhoso, incrível. E ele ali tentando azucrinar a mente de Jesus. Vê se pode um negócio desse. Então, o último ponto foi para quê? Foi para a soberba. Foi para colocar ele numa situação de orgulho. Para que Jesus se orgulhasse de quem ele era. Para que ele batesse no peito. Não, eu posso, eu sou, eu consigo. Só que Jesus é tão humilde. Ele é tão singelo. Ele é tão delicado. Que ele nem se importou de ter que provar. Ele nem se importou de nada disso. Ele foi lá com o seu alto de carinho. Novamente eu digo. Num ato de humildade. Então, é mais válido negar. Dizer que não quer, que não aceita. E que o nosso corpo, a nossa mente, tudo que temos, é do Senhor e a ele pertence. Devemos nos espelhar em Jesus dessa forma. Usar a palavra ao nosso a favor. Não modificando e nem transformando. Mas sim usando ela da forma que ela é. Porque foi pela humildade. Foi pelo carinho. Foi por ser tão puro, tão santo, incrível, cheiroso, maravilhoso, tudo de bom que Jesus é. Que ele nos trouxe esse melhor exemplo. E é a ele que devemos nos espelhar. E é a ele que você deve continuar mostrando, explicando e falando aos seus alunos. Para que eles conheçam cada vez mais, de uma forma mais profunda, quem é o Jesus que servimos. Então, através dessa busca, o Senhor vai entregando a nós. Então, Jesus considerava a Bíblia algo indestrutível. Algo que não pode ser destruído ou pode ser desfeito. Ainda que um dia a gente não tenha essas Bíblias em nossas mãos. Mas se nós guardarmos essa palavra dentro do nosso peito, nada pode roubar o que está na nossa mente. Por isso que é importante absorvermos e guardarmos a palavra de Deus. Porque ninguém tira o seu conhecimento. Ninguém tira aquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Então, ninguém vai atrapalhar a sua trajetória. Ninguém vai interferir naquilo que Deus sonhou, anotou e decretou para você. Então, continue. Deus seu melhor todos os dias. Ainda que canse, ainda que seja corrido. Mas continue. Não pare. Porque Jesus estava cansado, mas ele não parou. E nós, independente do nosso cansaço, a gente não vai parar. Então, até que ele venha, a gente resiste. E a gente continua em progresso, em alegria e em felicidade, transbordante por ele. E chegando aqui, na conclusão, diz assim. Que a Bíblia, ela continua sendo infalível. E é por meios de testemunhos que conhecemos ao Senhor. Porque é a palavra que se fez carne. Somos carne, somos seres humanos. Somos, assim, vulneráveis. Mas, independente de tudo isso, o Senhor continua conosco. E ele continuará nos ajudando. Então, libere aí uma atividade aí para os seus alunos, né? Para finalizar a lição. E temos aqui o exemplo aqui de atividade, que é na última folha, né? Antes da curiosidade bíblica, que é vencendo as tentações, né? Que diz assim. Jesus usou a palavra de Deus para vencer as tentações. E nós também devemos fazer isso. Ou seja, você vai começar agora. Pegar aquele cartão que você separou. E vai colocar vários tipos de tentações. Para os seus alunos verem e pegarem como exemplo. Você pega um cartão, começa a anotar, começa a colocar como exemplo. Depois, você vai distribuir outros cartões para os seus alunos. E pedir para que eles coloquem, né? Eles coloquem em cada cartão. Quais são as tentações deles? Quais são os erros deles? As vulnerabilidades que eles têm? O que eles sentem que estão pecando? Que poderiam melhorar? Aí você vai lá e pede para eles colocarem anotado tudo no papel. Bem bonitinho. Depois, você vai dizer assim. No lado oposto. Pegue versículos. Pesquise aí na sua Bíblia. Veja aí na sua Bíblia. Eita, na sua Bíblia. Exemplos de versículos que lhe ajudarão a vencer essas tentações. Então, aqui tem um exemplo que a própria lição deixou. É assim. Exemplo. Nas frases. Minta para os seus pais. Não vá para a igreja. Falte aula e vá para a casa de um amigo. Então, são esses tipos de mensagens e de ideias que você vai colocar aí no cartão principal. E eles vão olhar. E através daquela mensagem, daquelas informações, eles vão colocar aquilo que eles fazem e que é uma dificuldade para eles. E em seguida, vão procurar também versículos que vão encorajá-los a não praticar e a não viver esse tipo de erro e esse tipo de falha. Então, chegamos aqui ao final da nossa lição. Então, Jesus foi ao deserto e às vezes o Senhor também nos leva ao deserto. Nos leva ao deserto para falar de amor. Nos leva ao deserto para falar que até no meio de tempestades, do balanceamento ali do barco, apesar que no deserto não tem barco, não tem água. Mas talvez você esteja lá tempestado com muita água. Ou talvez no deserto com muita areia e com muito calor. Então, em meio a qualquer situação que você esteja, em meio de qualquer adversidade que você se encontre, Deus permite às vezes a gente passar pelo vale da sombra da morte. Permite que a gente passe pelos momentos mais difíceis e que você acha que não vai conseguir. Mas Ele faz isso para que você volte de lá com mais resistência e diga, eu consegui, eu venci, eu cheguei até o final. Porque como foi citado aqui na lição e também tem nos Salmos 91, né? Ele sempre dá ordem aos seus anjos para nos guardarem todos os nossos caminhos. Então, independente de onde você for ou seu aluno for, que o nosso Senhor Jesus continue abençoando, protegendo, guiando e fortalecendo. Que nenhum mal aconteça com a vossa vida, né? E nem com nenhum de nós, né? Que o Senhor continue nos ajudando. E o deserto, por muitas vezes, é para falar de amor. Porque o amor de Deus, Ele está em todas as situações. Então, tenha uma boa aula, que Deus te abençoe, te fortaleça, que você possa passar, assim, o melhor conteúdo, que a lição de hoje seja a melhor da sua vida, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer opinião, você pode colocar aqui nos comentários. Estamos aqui para nos ajudar e para avançarmos juntos. Curte, compartilha também para aquela pessoa que você sabe que precisa conhecer um pouco mais de Deus, receber essa palavra e que também é professor, tá certo? Pode também compartilhar com o seu aluno para que juntos estudem também ao mesmo tempo. Isso é muito bom e é muito necessário. Então, fiquem com Deus e até breve! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.